Uma joia por o sol, o mais lindo dos troféus Eu fiz seu padrão com seu anjo amigo Mas não sabia de ir comigo Por ela pra me dar uma paixão Eu não fiz a funcionar em outros braços Sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Não vou só por amar o doce e comer A gente quando não se assura Se encaixou, eu já não sei Onde ela vai ser, onde ela vai ser 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 Onde ela vai ser, onde ela vai ser